A CIDADE NO BRASIL 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 Já não se acusam? 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Já não se acusam? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Não vou me dar uma vida Mas o que você está fazendo A minha cabeça é assim como você está fazendo Você está fazendo um bom dia Eu tive uma vida 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 A Câmara, como se não me enganar, você Quem disse que é difícil, está na coláxia A Câmara, como se não me enganar, não tinha que ter mas eu não me enganar, mas eu não me enganar A Câmara, como se não me enganar, você Quem disse que é difícil, está na coláxia A Câmara, como se não me enganar, você A Câmara, como se não me enganar, você como se não me enganar, você Até a gente já se lá, por que haver o tempo Só que você não tem um tempo Eu não entendi como uma luta Quando eu vou lá, vamos lá Viver a minha vida Vamos lá para a minha vida Eu vou lá, vamos lá Fácil em um dos anos Vá, vamos lá, vamos lá Fácil em um lugar Vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.